Rapaz, todos os dias eu entro na casa de vocês, então hoje eu te convido a entrar aqui na minha casa. Sejam bem-vindos! E aí, agora eu acho que aí na sua casa tem o que tem aqui na minha, que é uma fruteira sem fruta, que tem quatro bananas descatembadas, um pacote de batata doce, coitada, que tá só a glória, e o resto é só bolsa e pano. Uma aquelas coisinhas, né, mamãe, que a gente tem na nossa casa, mas hoje eu convido você a vir aqui na minha cozinha, porque vocês sabem, né, que durante o mês de agosto as receitas foram feitas pela nossa equipe. A primeira foi com o Will, vamos relembrar o que é que ele preparou? Hum, ficou cremoso. Ai, que delícia, Will, eu amei! Muito bom, gente. Fica aí a dica pra vocês, viu, que é fazer uma receita fácil, simples, barata e saborosa. É a pedra perfeita aí pra nossa nova autoestação. Depois veio o Leandro, que me deixou assim passada com a capacidade culinária dele e ele arrasou, viu? Eu tô rindo na tua cara, minha irmã. Tem que respeitar. Tá muito, muito, muito bom, Leandro. Nota? Dez! Aí veio o Wesley, com super macarrão ao molho branco, com frango, negócio bem rebuscado. A mundiça toda comeu foi tudo. A Imara e Marina Mariana resolveu inovar. Fez uma macarronada de forno e ainda fez sobremesa. Um estrogonofe de bis foi um sucesso. E agora sobrou pra mim. Eu vou entrar de férias, vocês estão sabendo, né? A partir de segunda, meu amor, ninguém me procure nesse canal. Mas pra me despedir em alto estilo, dá pra entrar de férias, pelo amor de Deus. A receita agora vai ser por minha conta, tá? E aí o que é que eu decidi fazer? Uma receita prática, gostosa e com a cara do fim de semana. Dadinhos de tapioca. É uma receita muito prática, com pouquíssimos ingredientes, porém tem um tempinho de preparo especial. Por quê? Você precisa fazer toda a parte e colocar na geladeira, pra ele ficar com uma consistência legal, pra gente poder fazer os cubinhos, né? Os dadinhos de tapioca. Então, eu já gravei a primeira parte da receita e vou compartilhar aí com vocês, que é o seguinte. Você vai precisar de um pacote de tapioca granulada. É tapioca granulada, tá? Não é goma de tapioca. É um pacotinho de 500 gramas. Você vai precisar também de queijo coalho. Eu ralei no ralador mesmo, no braço, meu amor, no muque. Que é pra ele ficar ali numa consistência legal, pra quando a gente morder, ter aquele gostinho e textura de queijo. E também um litro de leite, tá? Eu usei o desnatado, pode ser o integral, aí você sabe. Você que escolhe. A primeira coisa que você vai fazer é esquentar o leite, ou seja, não é ferver. Você vai ligar o fogo, foguinho baixo, coloca o leite e deixa ele só pegar uma fumacinha, que é pra fazer a mistura. Feito isso, você pega uma travessa, pode ser de vidro, eu peguei essa daqui que ela é antiaderente. Se a sua não for, você coloca azeite pra não pregar. E aí você vai misturar a tapioca granulada com o queijo e o leite. Mistura tudo, já vai ficar aquela texturinha bem homogênea. E aí você vai temperar. Eu usei sal, pimenta do reino e também orégano, mas aí o tempero é de acordo com o seu gosto, tá? Deixa de duas a três horas na geladeira. E aí eu vou mostrar pra vocês, ó. Coloquei papel filme e ela vai ficar aqui, ó, desse jeitinho, tá? Durinha, ó, tá vendo? Toda durinha. Pois é, então agora a gente vai pra segunda parte dessa receita. Bora ver se vai dar certo. Ai, senhor! Olha! Arrasei, Anselmo! Fica parecendo arroz, né? Quem olha assim vai pensar que é bolinho de arroz. Deixa eu pegar uma faca. Ó, o que é que a gente vai fazer? A gente vai cortar em formato de cubinhos, né? Porque aí vai ser dadinho de tapioca mesmo. Então aqui, ó, você vem do tamanho que você quiser, só que aí quanto menorzinho, melhor, né? Então você primeiro corta assim. Dá muita gente, rende muito. Inclusive, isso aqui você pode congelar pra você comer depois, tá? Aí tem duas formas de você preparar, tá? Ou fritando, que aí, como eu sou uma mulher muito fit, eu não vou fazer frito. Eu vou fazer na airfryer e dá super certo. Vou mostrar a vocês, tá? Então, ó, corta tudo aqui. Ele fica super consistente, geladinho. Primeiro a gente corta assim e depois a gente vai cortar assim, né? Que é pra ficar no formato de dados. Ai, gente, isso fica tão bom pra comer como um petisquinho assim, ó. E aí você vai cortando no tamanho que você quiser. O segredo é deixar ele nesse tempo. No caso, eu deixei mais umas seis, oito horas na geladeira que eu fiz ontem à noite. E aí ele ficou numa... Inclusive, uma vez eu fiz e não ficou o tempo suficiente. E quando eu desenformei, não ficou legal, sabe? Ele deu uma quebradinha assim. Então, assim ele vai ficar perfeitinho. E, ó, fica assim, ó. E dá pra ver o queijo aqui, tá vendo? Bota bastante queijo. Assim, pra vocês que não sabem, né? Eu tô aproveitando pra tirar essas férias. Porque eu vou fazer minha cirurgia no braço. Quem não sabe ainda, mas eu acho pouco provável. Eu fiz cirurgia bariátrica há um ano e meio, mais de um ano e meio. E aí, depois disso, eu fiquei com bastante excesso de pele, né? Aí, recentemente, eu fiz a cirurgia pra retirada de pele do abdômen, que chama abdominoplastia. E fiz também mama, mastopexia com prótese. Que é quando você organiza, né, minha filha? Que o negócio tava derrubado. E eu fiz há três meses. E aí, eu queria muito fazer os braços, fazer as pernas. E eu nem esperava em fazer isso ainda esse ano, né? Mas aí, eu disse, por que não, né? Eu tinha essas férias pra tirar. E aí, aproveitei pra... O new útil é o agradável. Então, eu vou ficar 30 dias, né, de férias. Aproveitar pra descansar. Pra fazer essa cirurgia. Pra voltar ainda melhor, né? Pra mim, pros meus telespectadores super queridos. Espero que vocês me queiram na volta, né? Hum, enquanto isso, é o Wesley Martins. Que, inclusive, era pra ele tá aqui, viu, Wesley? Mas ele tava gripado, pobre. Não podia, né? Aí, eu fiquei abandonada, me auto-entrevistando. Olha só, como ficou bonito. Essa parte aqui, ok. Olha o tabuleiro da Vezica. Gente, sabe qual é o prato, assim, que eu mais amo fazer? Que eu amo comer sopa. Inclusive, hoje, quando desligar essa câmera, eu vou fazer sopa pra eu jantar. Sopa de carne. Agora tem que ter carne, viu, meu amor? Carne e legumes. Nem macarrão eu boto. E fica uma delícia. Aquela sopinha grossa, sabe? Eu não gosto daquela sopa muito de água. Não, tem um pavor. Então, eu amo. Mas, gente, dá muito. Muito mesmo, tá? Não é? Uh, arrasei, hein? Dá pra comer até assim, se quiser, viu? Fica bom desse jeito já. Agora, eu vou limpar aqui e vou botar a airfryer. Eu vou colocar aqui na airfryer a temperatura de 200, tá? E vou colocar uns 15 minutos. Talvez, nem precise disso tudo. Mas, vou deixar 15. E aí, a gente vê como se eles estão douradinhos e tudo mais, tá? Então, eu vou colocar aqui. Coloco separadinho pra ter como o ar circular, né? E assar direitinho. Gente, eu juro a vocês que fica tão gostoso quanto no óleo. A gente sabe, né? Que o óleo, ele dá um sabor a mais, a gordura e tal. Mas, pra quem busca, né? Uma alimentação mais saudável. É legal fazer na airfryer e não fica ruim, tá? Outra vez, eu fiz, sabe como? Eu fiz desse jeito. E, além do queijo, eu coloquei também carne de sol desfiada. E ficou uma delícia. E, enquanto fica pronta aqui, eu vou ensinar a vocês, sabe o quê? Uma geleinha de doce de goiaba. Com doce de goiaba, daquele de lata mesmo que a gente compra. E é super fácil de fazer. Se você gosta, né, dessa mistura agridoce, é uma ótima pedida de acompanhamento. Ou, se não, com requeijão, cream cheese, também fica muito bom. Ou, então, come só assim, que fica bom demais também. Então, vem aprender. Eu peguei aqui metade dessa lata. É final de mês, né, minha gente? É uma mini lata e eu só tenho metade do doce. O que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma faca, tá? E aí, a gente corta assim, ó, pedacinhos, sabe? Eu vou cortar só metade assim, porque eu já tenho outro ali. Aí, não precisa fazer muito. É só pra vocês verem como é. Ai, gente, o doce de goiaba é bom demais. Eu amo. Eu não vou mentir. Ó. Hum! Isso com tapioca. Toma de tapioca, queijo, palho. Aí, eu vou botar, ó, um pouquinho de água. Você bota só um pouquinho, assim, de água. E liga o fogo. Menina, a panela, isso não é grude, não, viu, menina? Isso foi o fogo que pegou, pelo amor de Deus. É Zil que filhava essas panelas, viu? Aí, você, ó, só deixa assim. Que aí, esse bicho vai derreter todinho. E vai virar tipo uma geleia. Pode crer que vai dar super certo. Vem ver aqui, Anselmo, ó. Já começa a ficar douradinho, tá vendo? Ó, o queijo, ó, o queijo aqui, ó, derretendo. Hum! Ô, Goro! Ô, delícia! E vou ter que assar mais pra mandar pra mundiça todinha na TV. Ficaram na expectativa, né? Pois é. Air Fryer que luta. Enquanto isso, eu vou organizar a mesa pra gente comer direito. Vai ser um negócio bonito, né? Vai ser eu e Anselmo aqui na solidão. Mas a gente não tá jogado no lixo, não, meu amor. A gente tá... Já é sexta-feira, menino. Sexta-feira e segunda eu tô de férias. Quero mais o quê da minha vida. Aqui, ó, aqui o Air Canselmo. Aqui fico eu. Aqui já tem a outra geleia que eu vou misturar a outra. Vou botar o requeijão num pote bonitinho, né? Que eu não vou botar assim. Mas é catupiri, viu, amor? Tá vendo, ó? É do bão. É do bão. Ó, vou tirar. Já tá assim, tostadinho aqui na frente. Vou botar outra leia, porque ele fica assim, fofinho e crocante, sabe? Aí, ó, eu botei 15 minutos, mas ainda falta 4. Se você botar 11 minutos, já dá pra ficar assado, tá? Vou botar mais. Aqui tem muito, meu amor. Pra fazer a partilha. A partilha. Assim, eu não sei ao certo quanto gasta. Não tô lembrada quanto é essa tapioca granulada. Mas... Será que é uns 10 reais? Mais, né, Céu? Oito. Uns oito reais. Um litro de leite. Eu comprei por cinco e pouquinho. E aí, o queijo. Aí, o queijo palha e você arrebatar uns 700 gramas. Pode ser que encareça um pouquinho, mas como dá bastante, vale a pena, né? Missão cumprida, dadinhos de tapiocas prontíssimos. Deixa eu chamar meu cinegrafista, vem, Anselmo. Deixa eu ter aqui a mesa pra gente, que Anselmo vai dizer se prestou ou não. Daí receita, tu só provou a de Leandro, não foi? Só a de Leandro. A Leandro, tava boa? Tava ótimo. Tu ficou surpresa, não foi, Anselmo? Quem diria que Leandro... Leandro ia fazer um negócio. Que preste, né? Ei, Mariana quer lançar um desafio. Mas como é que vai ficar? Tu provou a de Mariana? Não, a Mariana provei. Gostasse? É, tava já bom. Mariana, não senti firmeza, não. Vem, sim. O de Leandro, não. Tá, né? Agora tu vai ter que provar o meu. Será que o meu tá melhor do que o de Leandro, hein? Vai, Anselmo. Pega, Mariana, Anselmo. Não tô fazendo pressão nem nada, não. Não, né? Vou botar aqui um requeijãozinho. O Anselmo? Olha, olha. Eu achei que podia ser um pouquinho mais de sal. Mas o requeijão dá o... O gosto. A textura ficou boa. Agora a frente eu acho que vai ficar mais gostosa ainda, né? Olha o barulhinho. Tem até barulho de crocante, viu? Aprovado, hein? Mal que tá melhor. O meu de Leandro. Ou seja. Leandro. Não, eu não posso dizer, Anselmo. De coração. Não, eu não tô dizendo toda a verdade. Mas tá, gente, sério. É bem gostoso. Faça aí na sua casa. Acrescente carne de sol. Tu acha que calabresa? Será que faz bom dentro? Calabresa. Carne de sol. Carne de sol. Bacon. Você incrementa aí do jeito que você preferir, né? É bom. Bota, Anselmo. Se você gosta de doce, faz essa geleinha também, que fica uma delícia. Ou então tu compra aqueles prontos que vêm daquelas de frutas vermelhas, geleia de pimenta. Dá tudo certo. Que fica um sabor, assim, bem neutro, tá? Bora brindar, Anselmo, que eu vou entrar de fé. Deus não sei o amor. Tchau, amor. De outubro. Ó. A partir de segunda, o Wesley Martins assume a apresentação. Acompanhe esse maravilhoso com muito carinho. E se Deus quiser, em outubro eu tô de volta. Enquanto isso, me acompanha aí no Instagram. Arroba Desirê Fala. Ótimo fim de semana, vai, Anselmo. Come, leva de piada. O legal do pessoal. Leva. Ei, tô de férias. Cheiro, tchau.